Temos a visita especial também da última vencedora do Dança Comigo. Eu peço uma grande salva de palmas. É com muito prazer que recebemos Luciana Abreu. Bem-vinda. Muito obrigada. A casa é tua. Ah, obrigada. Gostas de flores? Adoro de flores. O que gostas mais? Giraçóis. Giraçóis. Nós queremos saber tudo sobre ti hoje. É a primeira grande entrevista que tu dás depois da final do Dança Comigo. Uma final emocionante para ti. Tu querias muito ganhar. Muito. Eu tenho até medo que as pessoas confundam isso com a ganância. Não é propriamente isso. Eu simplesmente quando me meto nas coisas, quando aceito um desafio, quando um trabalho, é 100%, é para dar o melhor do meu melhor. E então eu quero o resultado máximo. Tento então ter o resultado máximo. Nós temos fotografias sempre aqui. E eu fiquei muito feliz por ter ganho. Eu ia ficar muito triste e muito zangada comigo se não ganhasse, sinceramente. Vamos falar sobre isso e sobre muito mais. Até porque a presença de Luciana pode parecer uma surpresa, mas não é aqui na RTP. A seguir, estamos de volta para a segunda parte do Solvista Amigos com a presença de Luciana Abreu para uma conversa em que vamos falar de tudo, Luciana. De tudo. Pode parecer estranho, à primeira vista, que tu estejas aqui no Solvista. Os jornais falam muito de ser da RTP, ser da SIC. Vamos desmistificar isto. Acho que vivemos num país pequeno demais e tu tens dimensão e talento para estar aqui. E nós nunca fechámos a porta às pessoas só porque trabalham noutro canal. O facto de teres participado no Festival da Canção e de teres ganho a dança comigo são razões mais do que suficientes. E de teres uma legião de fãs imensa pelo país inteiro são razões mais do que suficientes para estares aqui connosco. É um prazer que tu estejas aqui. Obrigada. Tiveste um buraquinho nas tuas gravações que são intensas. Exatamente. São 12 horas por dia e às vezes, pronto, ultrapassa lá um bocadito. E principalmente estas duas últimas semanas, tenho trabalhado das 8 até à meia-noite praticamente porque temos tido os ensaios da banda, porque os concertos começaram agora e vamos andar aí a percorrer o país e lá fora também, se Deus quiser. E com que energia é que tu consegues suportar essas horas todas? Onde é que vais buscar a energia? Não sei. Bem de ti. Eu acho que as próprias pessoas que me apoiam, que me acompanham, elas dão-me imensa força e eu acho que parte da minha força também vem delas. O facto de as querer recompensar pelo carinho, pelo amor, por tudo. E Deus também, que me acompanha sempre, dá-me imensa força. É tudo junto. No passado, na final do Dança Comigo, tu estavas plena de emoção, sentias que estavas com os nervos à flor da pele. O momento em que a Catarina revela que és a vencedora, o que é que tu sentes? Consegui. Foi o que eu pensei. Eu consegui, 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 consegui. Vamos rever esse momento. A vencedora desta noite escolhida por os espectadores da RTP é... Luciana Abreu! Eu espero que ela não esteja até a minha irmã. Quem são todas essas pessoas? Amigos? Família? São meus amigos. Aquele boneco tem algum significado especial? Aquele boneco, a imprensa tem feito... Ai meu Deus, a imprensa, a imprensa, enfim, pronto. Aquele bonequinho é um boneco da minha irmã. Chama-se Pedro Pinto, pronto. E a minha irmã gosta de andar com ele. Só que a minha irmã, pronto, eu quando era mais nova, eu andava com os meus, não é? Agora é a altura dela andar com os dela, pronto. Ela gosta do bonequinho. E eu também acho imensa piada o bonequinho. Adoro. Conseguias respirar debaixo daquelas pessoas todas? Eu não me lembro de absolutamente nada. Nada. Eu nem sei como é que figurinha que eu fui fazer. Vale a mentir. Atirar-me para o chão, mas não é tanta. Aquilo, para começar, aquilo foi uma tarde muito intensa. Porque havia concorrentes que não me falavam, que não olhavam para mim direito. E eu não sei, eu não... Achas que há um preconceito em relação a ti? E aí vamos entrar por um campo que, para falar no geral, existe. E há muitas pessoas, principalmente da alta sociedade. Para que as tuas ideias, você passou aqui, para se atender. Eu tenho-me deparado com diversas situações, não é? Umas muito boas, outras muito más. Umas que me entristecem até bastante, porque... Eu não sei, eu noto isso mais na alta sociedade, nas figuras públicas. Noto que eu faço... Eu lhes devo fazer assim um pouco de confusão, às vezes. Não sei se foi por ter vindo pobre, não é? Porque eu era pobre, eu fui manicure, fui empregada de balcão, fui empregada de mesa. Mas fui muitas profissões, fui empregada de limpeza. E, de repente, atingi este estrelato todo, esta fama. Consegui comprar uma casa, que era um sonho. Consegui comprar um bom carro, que era o meu sonho. Ajuda as pessoas no que posso, porque já passei por muitas dificuldades, mesmo muitas. Ao ponto de, às vezes, contarmos os troquinhos para ver se dava para ir ao supermercado. E são diversas situações que me fazem ajudar. Fazer imensa solidariedade que eu faço, mas que não vou para a imprensa dizer. Porque eu não o faço para ter mais mérito, para mais fama ainda, não. Eu faço porque sei o que isso é, sei o que é as pessoas terem dificuldades. E faço isso do fundo do coração. E sempre que tiver dinheiro, vou sempre fazê-lo. Agora, essas pessoas entristecem, entristecem imenso. E depois há aqueles comentários sempre, quando eu agradeço ao meu público. O meu público, eu sei que tenho pessoas idosas, tenho jovens, tenho adolescentes, a maioria são crianças. E eu, quando agradeço, principalmente a esse meu público, às crianças, a esses meus amigos, porque são meus amigos. Porque eu considero que as crianças são puras. E quando gostam, gostam a sério. Elas não fazem o frete, como a maioria das pessoas, não é? E então eu tenho-lhes imenso respeito e amor. Imenso respeito e amor. E quando lhes agradeço, eu noto da parte das pessoas, já ouvi até certos comentários do tipo, além de ser os moços de dinheiro, às custas das crianças e não sei o que, não sei o que mais. As pessoas enganam-se. Tudo bem que elas contribuíram, porque compraram os CDs, embora eu não ganhe dinheiro em tudo o que faço. As pessoas pensam que eu tiro dinheiro em tudo. E eu não tiro dinheiro em tudo. Merchandising, essas coisas, eu não tirei o ano passado. São coisas que as pessoas têm na mente, porque a imprensa também às vezes engana um pouco, não é? Aqueles títulos, aquelas capas de revistas e de jornais escandalosos, que às vezes uma pessoa abre a revista e lê a entrevista e não tem nada a ver com aquilo que diz na capa, só para venderem, só para... E então isso entristece-me, entristece-me muito, porque eu tive meses e meses sem folgar a percorrer o país inteiro em sessões de autógrafos, em presenças, em tudo aquilo que nós, figuras públicas, fazemos para ganhar o nosso pão, não é? É o nosso trabalho. A gente deixa de servir à mesa. Exato, às vezes até prescindimos da família. Não é prescindir que Deus me perdoe, porque eu nunca na vida ponho a minha família de parte. Primeiro está a minha mãe, a minha irmã e depois vem o resto. Agora voltamos à conversa com a Luciana Abreu. Luciana Abreu, que és muito te ligada à família. É o teu suporte essencial para estares hoje aqui, com esse brilho, para subires a um palco e atuares, para estares bem contigo mesmo, precisas de ter a família contigo. É o meu grande pilar. Eu sem ela não há Luciana. Esse é o meu grande ponto fraco. Pensas na família quando estás a trabalhar, na reação que eles terão? Sempre. A minha família não me sai da cabeça um minuto do dia. Sempre. Vivo sempre preocupada se a minha mãe está bem, se não está bem, se precisa de alguma coisa, se não precisa. A minha irmã na escola, tudo. Elas são a minha vida. Nós, a quando da tua participação no Festival da Canção, fizemos uma visita às tuas origens, que vamos ver agora. É isso, é. Esta foi a escola que a Luciana frequentou entre os 11 e os 14 anos. Segundo a mãe, um sítio que a marcou e de onde ela leva recordações felizes. O corno dela, na sala de aula, perto de uma janela, ela gostava muito do exterior da escola. Já implicava uma personalidade um tanto ou quanto sonhadora? Ela era muito sonhadora, a Luciana. Muito sonhadora. Muito sozinha, muito calada. Não era o que ensina nenhum namorado, mas andava sempre apaixonada à Luciana. Pela vida, penso eu. Desde quando é que o futebol assumiu importância na vida da Luciana? Desde os 13 anos, que ela começou a jogar. Ela tinha um pontapé certinho. Sim, sim. E mais com a esquerda. Quando a Luciana marcava um gol, como é que ela o festejava? Dava saltos e com os braços no ar e tirava a pita da cabeça. Orgulho muito grande de ter uma irmã que vai representar Portugal. Ela é capaz de tudo e mais alguma coisa, por isso não vai haver fronteiras para parar naquilo que ela quer. Essa tua amiga dizia no final, não vai haver barreiras para parar naquilo que ela quer. Não vai mesmo. Sabes, Daniel, quando uma pessoa não é ninguém, trata-nos mal. Eu estou, emocionei-me porque lembro-me da minha vida nesta altura, que era ter dois empregos, a minha mãe a mesma coisa, para podermos sustentar a casa, para podermos pagar os estudos da minha irmã. A roupa, porque as pessoas crescem e o pé cresce e é preciso dinheiro para tudo isso, não é? Porque tudo aumenta neste país, menos o ordenado. E, obrigada, ou se aumentam o ordenado, o resto vai atrás, não é? Infelizmente. Foi uma fase complicada, a minha vida sempre foi muito complicada. E quando nós não somos ninguém, Daniel, as pessoas tratam-nos mal, se tiverem que tratar. Ainda acontece hoje em dia a minha mãe ir a um café ou outro e não lhe dizerem boa tarde e põem-lhe a... ela está aqui e põem-lhe a meia de leite aqui. A essas pessoas eu faço questão de ir lá com a minha mãe no dia a seguir, seja a hora que for, para verem quem ela é. Porque sabes porquê, Daniel? Tu sabes como é que depois a tratam? Assim. Ai, minha senhora, muito prazer em conhecê-la e recebê-la. Isso não é correto, Daniel. As pessoas merecem respeito, merecem ser bem tratadas. E quando nós não somos ninguém, toda a gente diz, Ai, tu vais conseguir, tu mereces, tu isto, aquilo. Quando a gente chega lá em cima, é quem mais nos quer atirar abaixo. É quem mais fala mal de nós nas nossas costas, é quem mais inventa coisas, é quem mais nos tenta prejudicar. E são coisas que me revoltam e que me deixam triste. E agora vi ali a minha mãe, coitadinha, que ainda era assim por causa de medicamentos que tomava para poder ser calma, para poder ter uma vida normal. Porque ela agora está magrinha, está linda, está... a minha irmã está... está a ficar uma mulher e... A tua irmã que nos está a ouvir. Boa tarde, Luísa. Não acredito. Boa tarde, Luísa. É mãe, é mãe que está ao telefone, não tenho informação. A mãe da Luciana. Boa tarde. Boa tarde. É a minha irmã. É a irmã ou a mãe? Boa. Ai, agora é a minha mãe. Dona Ludovina, boa tarde. Boa tarde. Está orgulhosa da sua filha, com certeza. Estou... sim, muito, muito orgulhosa. Muito feliz. Sim, muito orgulhosa. Está a chorar. E... a minha filha merece tudo de bom na vida. A minha filha merece tudo de bom. Queria só que pudesse baixar um pouco o som do seu televisor, por favor, Dona Ludovina, para que a possamos ouvir melhor neste momento. Estou. Sim, estamos a ouvi-la na perfeição. Falava-nos da Luciana e do orgulho que sente por ela. Sim, sim, um orgulho muito grande. Sinto-me uma mãe feliz, por a ver feliz, por ver a minha filha. Ela sempre foi muito dedicada à família. Sim, sim, muito. Sempre fomos muito unidas as três. Muito unidas. E... E... Eu estou muito nervosa. Eu estou muito nervosa. Eu vou deixá-la falar com a Luciana para que se acalme. Mamá. Mamá. Filha. Não fiques nervosa. Nem estás a ser filmada, então. Anda lá. Isso é que dói. Sim, sim. Eu aproveito para dizer já que a minha mãe está ao telefone. Tenho muito orgulho na minha mãe. Porque já passou de tudo para nos dar uma vida feliz. E já passou fome para nos poder dar a nós. Já passou ela necessidade. Já trabalhou muito durante a vida toda dela. Já sofreu muito durante toda a vida dela. Maus tratos, tudo. E eu peço encarecidamente às pessoas que não nos façam mal. Porque até a minha própria irmã na escola... As pessoas são... Há pessoas más que têm muito má língua, Daniel. Eu chego ao... Eu chego às vezes a ouvir, principalmente a minha irmã na escola... Que ela tem... Há meninas, pronto, nesta idade, tem-se a inveja, tem-se a chamada dor de cotovelo. Não é? Que tentam falar mal e etc. E uma das coisas que dizem muito é que a minha mãe e a minha irmã vivem às minhas custas. Errado. Errado. A minha mãe sempre nos matou a fome. Sempre fez tudo de tudo de tudo para não nos faltar com nada. E se eu hoje em dia tenho uma vida boa, ganho bem e posso, posso lhe dar a vida que ela nunca teve... Porquê que eu não hei de dar, Daniel? Não é? Porque eu tenho discussões com a minha mãe. Pronto, a imprensa é a excusa de inventar. Eu tenho discussões com a minha mãe, discussões de mãe e filha. Porque ela quer trabalhar, porque quer ir trabalhar, porque quer ir trabalhar, porque não se sente bem, porque quer ir trabalhar. E eu já lhe disse, mamã, tu não podes ir trabalhar. Eu peço-te para que não vás trabalhar porque eu preciso de ir em casa. Eu trabalho muitas horas por dia e não tenho tempo nem sequer para mim que fará para a casa, para tudo. A minha mãe trabalha imenso dentro de casa. Porque as empregadas domésticas, as pessoas que trabalham em casa, trabalham muito. Às vezes esse trabalho é muito mais dolorido do que os outros, não é? Porque as outras, para poderem ter uma vida boa em casa e pego-me isto e ponho-me para ali, que depois alguém arrume, etc. É muito mau. Custa muito, Daniel. Custa. E a minha mãe tem o trabalho dela. E o trabalho dela, principalmente, é o da mente. Que ela protege-me e ajuda-me em tudo. Em tudo. Na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E eu sinto-me na obrigação, como filha, de lhe poder dar a vida que ela nunca teve. Foi a vida que ela tentou dar para mim, que também não teve. Estás a perceber, Daniel? Obrigada, obrigada, obrigada. E a minha irmã, na escola, passa muito isso. Passa que... A tua irmã é que te sustenta. Eu não sei como é que há gente, assim, capaz de dizer estas coisas, Daniel, porque isto se entristece-me muito. Mas é verdade, é realidade. E as pessoas dizem essas coisas. Estão-me a dar a indicação para o microfone. E as pessoas dizem essas coisas. E eu queria pedir-lhes encarecidamente para que não sejam más pessoas, para que não sejam más línguas. Porque nós temos que estar aqui uns para os outros. Hoje estou eu, sei lá, se amanhã estou no poço, no fundo do poço. Que Deus me proteja sempre, ilumine e me abro todos os caminhos. Mas imagina que eu amanhã volto ao que era. E volto, que eu não tenho problemas nenhum. Eu ainda sei fazer unhas e sei fazer, ainda no outro dia, arranjei as unhas dos pés à minha mãe. Sou eu que lhe pinto as unhas. Porque ela não gosta de gastar dinheiro para o cabeleireiro. Por exemplo, sente-se mal, é humilde demais. Eu já lhe disse, mamãe, não, tu mereces ir arranjar os teus pezinhos. Tu vais arranjar os teus pés. Não é, mãe? Confirma, mas eu não vou adivinar. Sim, sim. Ela está a chorar. Eu não vou adivinar. O que é que sente quando vê Luciana na televisão e quando vê atuado? Eu tenho o coração na boca e eu venho a dizer agora. Eu não percebi, nunca percebi o que tínhamos isso. O que é que sente quando vê a Luciana na televisão ou quando vê-a atuar? Que é uma filha que é muito linda. Fico muito feliz de a ver onde ela está neste momento de realizar os sonhos aos pouquinhos que ela sempre sonhou realizar. E que a amo muito, que não tenho palavras para descrever o que sinto por ela. E que Deus a acompanhe sempre. Muito obrigado, dona Ludovina. Mais emocionável que entrou em contacto ao telefone connosco nesta tarde no Só Visto e Amigos. Tu tens receio que possas voltar àquilo que eras? Não tenho receio nenhum. Primeiro porque confio plenamente em Deus e entrego a minha vida nas mãos deles, lá de cima, com os olhos fechados. Se eu um dia voltar é porque é assim que a minha vida tem de ser e é assim que eu farei. E farei com a cabeça levantada porque eu nunca fiz mal a ninguém, não devo nada a ninguém. E é um emprego normal como outro qualquer. Simplesmente ganha-se menos do que quem trabalha na televisão. Pronto, é isso. Mas ainda me lembro, então não me lembro, eu todos os dias estou a um pequeno almoço lá no estúdio e eu própria levanto a minha louça da mesa e vou para o balcão. Ainda consigo pegar em três chávenas ao mesmo tempo e levar três pratos ao mesmo tempo. Ainda tenho essa prática toda. Uma pessoa quando aprende nunca mais esquece. Vamos respirar, eu quero tirar-te uma fotografia. Ih, agora com estes olhos aqui em cima. Vamos respirar um pouco, fundo e vamos falar. Primeiro vamos ver umas imagens e depois vamos comentar essas imagens. Tu adoras filmes de terror. Oh caramba, que eu já não vou dormir hoje. Senhoras e senhores, meninas e meninos, isto a título de curiosidade. Luciana, é verdade que tens uma paixão muito grande por filmes de terror? É verdade, eu sou muito curiosa, muito mesmo. Mas não te assustas com frequência? Assusto-me imenso. Aliás, eu assusto a sala inteira de cinema. Meu Deus! Uau! Quem me assustou agora fui eu. E não tens medo de ter pesadelos? Tenho muito medo. Às vezes tenho medo de adormecer. Já viram o pesadelo em Home Street? É o teu preferido? Não, o meu é mais o The Ring, o I found you! A apresentação de 2005, antes da participação no Festival da Canção. Porquê esta paixão por filmes de terror? O que é que tu sentes? Ainda se mantém? Isto não é propriamente uma paixão, não é? Isto é... É curiosidade, pronto. É curiosidade. E eu gosto, gosto de ver. Só que eu gasto dinheiro no cinema para nada, porque eu vou para o cinema, faço isto e fico metade do filme assim, ou quase o filme todo. Porque só o barulho, só os berros deles, dá-me para berrar, dá-me para ter medo. E depois é o caos, porque eu em casa não durmo sozinha. Como vocês sabem, a minha mãe dorme comigo, ela tem o quartinho dela, mas eu peço-lhe sempre que durma comigo. Porque eu tenho montes de pesadelos durante a noite, sempre fui assim, pronto. Tenho muitos pesadelos e acordo em pânico mesmo durante a noite. E se ela não dever ao meu lado... Pesadelos que te envolvem a ti? Não, sonho... Olha, quando vejo um filme de terror, sonho com aquilo naquela noite, pronto. Sonho com aquilo que aquela figura apareceu a mim. Tipo, o The Ring, na altura, sonhei que ela saiu da televisão do meu quarto, assim, para mim. E eu, pronto, acordei logo em pânico, mãe, mãe... E lá vem ela, pronto, e sossega-me. Que estupidez. Pronto, é curiosidade, o que é que eu vou fazer, olha. A Luciana Abreu, com todas as emoções, passava de palmas para ela. Pronto, estou a estudar aqui uma recordação. Os dois? Sim, aqui, juntos. Para o nosso álbum. Para o nosso álbum. E daqui a pouco vamos tirar mais fotografias, porque vamos ter mais convidados nesta tarde no Só Visto e Amigos. Relembrar que é a altura de receber os divertidos apresentadores, três deles, do Portugal Azul. Uma salva de palmas! Relembrar que é o Flamengo, que é o Flamengo, que é o Flamengo. Olá, Daniel. Está-se bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu já avaliei, sempre com nota muito, muito positiva, sempre quase no máximo. Dança tão besta, é fina, é verdade. E vocês, amanhã dançam em Coimbra, é isso? Tudo, tudo. Dançamos já hoje, lá devemos estar, mas estamos aqui com todo o prazer. O que é que fazes aqui? Aqui fazes um programa. Ah, é a tua casa nova. É, aqui é a nossa nova casa. Até tarde. Também, até tarde. Até tarde. Reunião de alinhamento é mais ou menos a sequência, se as pessoas entendem isso, às dez da noite. Deveríamos estar agora a chegar em Coimbra, para trabalharmos com a equipa de professores. Eu já estive em Coimbra ontem. Reunião de alinhamento à noite. 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 Mas estávamos a dizer, diz isto. Não, estava a dizer isto. Temos um alinhamento à noite. Eu vinha preparado para uma entrevista. Temos um alinhamento à noite. Desculpe, pronto. Está-se no mau ambiente. E a Samuela e a Isabel? Antes do Braga, imagina, 10 minutos depois estavam pegados uns cabelos uma na outra. Sou eu a entrevistar. Mentira, mentira. Então, deixe-me dizer que a Isabel não... A Isabel não veio porque aquilo do programa do Língua Seguira é mentira. A Isabel não veio porque se aconteceu connosco lá fora. Ah, aquilo do Língua é completamente falsa. Só não queria estar ao pé de nós três. Estava ali a ver que a Rita Ferro está no dominó. Ah, pronto. Não vale a pena mudar. Vamos lá ver o que é que está a dar na Júlia. A Júlia tem a Virginia Silva ao telefone do Eiras. Olha, a Júlia está com a Virginia e a Rita com o dominó. E a Rita está com o dominó. Está bem. Ah, com o Telmo. Não, estamos melhor aqui. Ah, mas muito melhor aqui. Azul, com a Luciana, que ainda por cima é a Abreu das viagens. Luciana, tu férias agora a mentira, não dá. E quando é que tu vais férias? Não sei, se nós conseguirmos andar da perna, como se diz e... E... E ficar... Andar da perna. Andar da perna. E conseguirmos ficar com uns episodiozinhos assim, razoavelmente... Assim para nós podermos ficar mais calmos e tirar uns dinhas. Aí talvez eu consiga ter 15 dinhas de férias, que é o que vem no meu contrato, não é? Agora, se não der, não deu. Paciência. Para o ano há férias. Antes de gravares esta segunda série, tiveste umas férias fantásticas? Tinha. Não, eu já estava a gravar a segunda série. Já tinhas começado a segunda? Já. Já tinha começado a segunda e fui 10 dinhas para Punta Cana. Mas eu também, no oitavo dia... Eu pensei que aquilo... As férias era... Pronto, pensei que o pacote eram só oito dias. Não me prestei atenção àquilo. E então, no oitavo dia, eu já tinha as malas todas feitas, já estava na recepção ansiosa para vir embora, porque eu já não conseguia estar lá. Para já só ouvia, batata com macalhau! Sempre que olhavam para mim, diziam que era batata com macalhau, em brasileiro portuguesa. Tens a ver imagens. Tens a ver imagens. Não acabou. Não, não acabou nada. Bem, ainda agora começou. A Luciana é fútil. Até samba ela dança. Peço a nossa oportunidade de preparem um flamenco para os balançar com a Luciana e também o Carlos com a Ternela, que isto hoje... Não, não, nós somos os fãs. Não, nós vamos também. Nós vamos. Espera aí. É claro. É claro. É claro. É claro que são só eles. É claro. Ai! Ai! Como é que é, Luciana? Eu não sei. Inventa-se. Podem ir para aqui. Aqui está. Vai! Eu não sei. Eu não sei. Vai! 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 Ah! Sim! Sim! Olá, Tocinha! Está boa, Tocinha Guilherme? Está boa! Não, Luciana está aqui na concorrência, mas ela agora não pode ir. Tem gravação às sete. Está bem. Ela vai só acabar a dizer aqui umas coisas. Já vai. Beijinho, parabéns! Felicidades para as chiquititas. É a atriz da Guilherme. Não dá. Não dá? Não dá? Eu só tenho que dizer uma coisa. Eu tiro o chapéu a este João Baiano. Quem é artista, é artista. E pronto final. E mais nada. E mais nada. E mais nada. Vais ter agora uma série de concertos, também não vais parar. Como é que consegues conciliar os concertos com as gravações? Então, porque são nas minhas folgas. Vou estar agora dia 14 em Viseu e dia 15 na minha grande cidade, no Porto, Caralho! Salmas de pausas para o Porto! Filipe! 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 Filipe, podes entrar para retocar a maquilhagem. Também precisava da Filipe. É que também está no Porto Azul. Falávamos ao Porto da Filipe. Filipe estar ao pé da Luciana a abrir uma pessoa. Fica lá na soada. Ela é mais que Portugal vermelho. E pronto, e depois vamos ao Barreiro também, vamos ao Funchal. Vamos por aí fora. Vamos dar... E o que é que tu sentes quando estás em palco? Eu só consigo explicar isto de uma maneira. Eu, quando entro em palco, eu tenho... Não sei explicar. Parece que não sou eu, pronto. É uma sensação de que eu tenho um batalhão de gente atrás de mim a tentar apanhar-me e eu corro tanto, 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 tanto que ninguém me consegue apanhar. Essa sensação que eu tenho é uma explosão. Eu deixo de ser eu, porque eu, na verdade, também não sou assim tão desenvergonhada como fico em palco. Mas eu transformo-me, eu não sei explicar. É... É uma força enorme. Uma... Não sei. O fenómeno da Floribela consegue-se explicar? Consegue-se explicar o fenómeno da Floribela? Tu conheces tão bem... Vocês todos conhecem bem o gosto popular. Consegue-se explicar o fenómeno da Floribela? Eu acho que tem um bocadinho a ver com o sonho. Aquelas coisas que... Eu acho que também deve ser um grande público infantil, não tens? Porque as crianças, e depois os adultos, felizmente aqueles que sonham e que têm essa capacidade, acho que é muito importante. Eu acho que, pelo menos, vou sonhar o resto da minha vida. E é um bocadinho transpor essas imagens para aquilo que ela transmite numa série de televisão. Sabes? Aquele irreal, o sonho... Eu vou encontrar um filme... Um filme não. Um príncipe... Encantado. Não é? Encantado. Eu acho que passa um bocadinho pela forma como o produto é apresentado. Ou seja, quando fiz o Big Show, que também foi muito aplaudido, principalmente pelas crianças, porque no fundo era um programa de entretenimento normal. Despertencioso. Despertencioso, mas era a forma como ele era apresentado ao público. Era colorido, era movimentado. E nas novelas as pessoas não estavam habituadas a essa linguagem. Com música, com cor. E isso despertou muito. E as crianças são um público muito, muito, muito autêntico e sincero. E aquilo levou depois a família inteira. E acho que é muito difícil explicar os fenómenos. E é muito difícil explicar porque é que este produto ou aquilo funciona. Se não, era só sucesso na televisão. Mas eu acho que passa muito por aí pela forma... Consegue-se explicar? Consegue-se explicar o fenómeno da Filibella? Tu conheces tão bem... Vocês todos conhecem bem o gosto popular. Consegue-se explicar o fenómeno da Filibella? Eu acho que tem um bocadinho a ver com o sonho. Aquelas coisas que... Eu acho que também deve ser um grande público infantil, não tens? Porque as crianças, e depois os adultos, felizmente aqueles que sonham e que têm essa capacidade, acho que é muito importante. Eu acho que, pelo menos, vou sonhar o resto da minha vida. E é um bocadinho o transpor essas imagens para aquilo que ela transmite numa série de televisão. Sabes, aquele irreal, o sonho... Eu vou encontrar um filme... Um filme não. Um príncipe... Encantado. Não é? Encantado. É um bocadinho... Eu acho que passa um bocadinho pela forma como o produto é apresentado. Ou seja, quando fiz o Big Show, que também foi muito aplaudido, principalmente pelas crianças. Porque era um programa, no fundo, era um programa de entretenimento normal. Despertencioso. Despertencioso. Mas era a forma como ele era apresentado ao público. Era colorido, era movimentado. E, nas novelas, as pessoas não estavam habituadas a essa linguagem com música, com cor. E isso despertou muito e as crianças são um público muito, muito, muito autêntico e sincero. E aquilo levou depois a família inteira. E acho que é muito difícil explicar os fenómenos e é muito difícil explicar porque é que este produto ou aquele funciona. Senão, era só sucesso na televisão. Mas eu acho que passa muito por aí, pela forma como o produto é apresentado. Mas sem ver-te sempre com esse vídeo encantado. Para além da qualidade de todos os profissionais e da Luciana, para além de tudo isso, não é? Claro que sim. Mas é o sonho, Daniel. Todos gostamos de sonhar. Todos gostamos de ver... Não sei se é que o nosso... Um canal de televisão... Não sei se é que o nosso vídeo quer dizer alguma coisa. Mas, Carlos, não. Mas o que faz também? Eu gostaria de dizer, faço minhas as palavras dos oradores anteriores. Mas é isso, não. É fácil, é simples, é bem dirigido, não complica e mexe acima de tudo com as emoções das pessoas. E depois deve-se também às características dos atores e dos intervenientes que são bem escolhidos. Acima de tudo não complica e conta uma história simples e mexe muito com as emoções de cada um. A Luciana faz isso. E durante muitos anos Portugal viveu um certo preconceito em relação a pessoas de determinados canais irem aos outros. Agora vivemos uma... Vivemos, quer dizer, nós continuamos a ser preconceituosos. Andamos a disfarçar algumas coisas. Isso era outro programa. Eu acho que... Pois, isso era outro programa. Mas eu acho que nós, os portugueses, somos muito preconceituosos, somos muito conservadores. Somos muita coisa. Mesquinhos? Mesquinhos, sim. Pequeninos. Eu acho outra coisa. Eu acho que às vezes há uma ponta de inveja. Uma ponta? Tens a pontinha toda? A pontinha ajuda à graça? Não. Porque é um bocadinho... Estás bem. Estou ótimo. Estás ótimo. Porquê? É um bocadinho isso que se fala. E é mesmo assim... Aliás, na nossa imprensa cor-de-rosa, tu só sairás na capa por um mau motivo. Por exemplo, do Portugal Azul, nunca ninguém fez entrevistas, nunca ninguém falou. Mas se o João Mael for apanhado, nhenhenhen, no aeroporto, for barrado, porque não sei o que é. Claro, claro. É logo. Portanto, o mau é sempre o que se destaca. Porque as pessoas gostam de ver o... Ah, que bom. Quando... A felicidade não vende. Pois não. Não, não vende. Eu, por exemplo, nunca tive uma capa de revista com a minha mulher. Tenho um casamento feliz há 30 anos. Já tive muitas. Tenho um casamento feliz há 30 anos. Se dois para amanhã nós não dormirmos juntos, somos capa das revistas. Olha, mas eu aí tenho que dizer uma coisa. Eu sempre mudei bem com as revistas e tenho muitas capas de revistas com a minha família. Com o meu amigo... O que eu continuo a dizer é que a felicidade é uma coisa. Mas tens porque aparece com a tua família. Não, felicidade não vende. Se não se aparecesse sozinha... Não, as mulheres também é diferente. As mulheres... E algumas vendem tudo. Nem que... Ah, a Felene tal comeu... Engoli um palito. Ah, extraordinário. Não sei o que mais. Não, só ficar ali encravado. Tu estás protegida para isto, Luciana, já? Estou. Eu criei uma grande capa. Ela tem já na capa. Está sempre na capa. Tu és falada por todos os motivos, não é? É, e muitos deles são invenções. Foi como da última vez que me arranjaram uma complicação com os ciganos. Os ciganos, os quais eu cresci, não é? Eu cresci. Eram os meus amigos, quando eu era mais novinha, quando eu morava lá em Vila Nova de Gaia. Eram os meus amigos. E no entanto, puseram na imprensa, Luciana é racista, Luciana isso, Luciana aquilo. Eu não sei onde é que esta gente vai buscar estas coisas. E os namorados? Também tens namorados. Os namorados então, Miquel Carreira e Diogo Amaral e por aí fora, ui. Nenhum se confirma. Só numa região é que o Johnny Depp. Eu fico danada por causa disso. Nenhum se confirma, portanto. Nenhum. Mas olha que o Johnny Depp anda louco à tua procura. Porque... É o teu fenômeno. Estava a fazer os piratas quatro. E disse-me. John Bias, where is a Luciana Abreu? Ele disse, ao fim, ele deve estar a ensaiar, deve estar a ensaiar no campo pequeno. Call me Luciana because I need to speak to her. Eu pois como não tinha o teu contato, não tinha o seu tempo. E pronto, a imprensa é assim. Quer títulos escandalosos, quer capas para vender, vendem à custa da desgraça dos outros ou às vezes por invenções, por mentiras. O que é que nós temos que saber viver com isso? Mas não é sempre Luciana. Eu aqui posso dar alguns conselhos, porque já cá estou há alguns anos. Claro que no início nós fazemos as coisas de coração aberto e de vez em quando vemos uma coisa ou outra e agora foi sair isto e não devia ter saído e eu não disse aquilo. Mas pois tu própria, como tu diz, aprendes a lidar com isso e a criar a tal capa. E vais ver que daqui a algum tempo, se conseguires fazer bem as coisas, que eu acho que consegui sempre fazer isso... Já fica mais... Já fica mais para nada. Mas isso também não interessa nada. Não interessa? Nada, não interessa nada. O que interessa vai ficar para a terceira parte. Nós temos aqui algumas fotografias que podemos mostrar. Não sei se são... Ah, isso foi num filme que eu fiz, por acaso. O Luciano Abreu. E o Johnny Depp. Ah, não tinha aparecido entretanto. Só tinha. Luciana, para além dos espetáculos que vais dar e que já fizeste referência na outra parte, tens mais espetáculos marcados. Sim. Portanto, dia 14 em Viseu. Dia 15 no Porto, no Pavilhão Rosa Mota. Dia 28 em São João da Madeira. Dia 11 de Agosto no Funchal. Vamos lá, malta. Dia 18 de Agosto no Barreiro. Dia 25 em Lagos. Dia 1 de Setembro em Crato. No Crato e por aí fora. E os teus espetáculos vão? Quando é que... Eu tenho aqui a lista. Dia 30 vamos estar em Miami. Tensão Miami. Dia 22 na Baixa da Banheira. Dia 14 na Austrália. Aplausos. E... Fizemos também... Los Angeles, Cochinchinas e Chiquititas. E fechamos os... Chiquititas! Sim. Ah! Fechamos os Camuselos. Luciana, e agora vais mergulhar num estúdio e não consegues dar um mergulhinho na praia? Não. Ah... Estudar os textos, como é que é a tua rotina diária? Então é acordar às seis e meia da manhã, começar às oito, terminar às oito, e depois depende, às vezes tenho ensaios para... Temos de ler as frases rápidas para nelas. É que ainda não consigo escrever. O senhor não dá para escrever uma carta. Às vezes tenho outras coisas para fazer, na parte da noite, ou ensaios, ou entrevistas. Sim, muito raramente, que eu encontrei aqui o nosso João Baião, o Cascar Shopping. Exatamente, vamos ao cinema. Juntos? Não, encontramos. Estamos com Johnny Depp. Ele estava no Johnny Depp e eu com o Sharon Stone. Muito bem. Estamos aqui, Júlio. Leio os textos, não é? Aquelas páginas todas, que tenho que meter dentro da cabecinha, pode ir a seguir. Tomo o meu banhito, janto e vou para a cama. E agora eu quero ler as frases. Para os meus novos amigos do programa, só viste beijinhos do tamanho do mundo, com tudo de bom, da Luciana Abreu. Foi um prazer, Luciana, ter-te aqui sincero. Obrigado. Obrigado. Obrigado.